Olá, começa agora mais uma entrevista especial da série com os senadores eleitos em outubro de 2010. E o nosso convidado para este programa é o senador eleito pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Por favor. O senhor, um paulista que foi ainda criança para Pernambuco, na verdade uma trajetória até contrária da do presidente Lula. Conta um pouco sobre sua história, suas origens e sua infância. Bem, na verdade eu nasci em São Paulo porque os meus pais, que são pernambucanos, minha família toda é de Pernambuco, num determinado momento migraram para São Paulo. Meu pai trabalhava numa empresa de medicamentos, foi coordenar um setor de vendas e tinha uma dimensão nacional. Então durante alguns anos eles moraram em São Paulo, eu já tinha, quer dizer, o meu irmão já nasceu em Recife e em São Paulo eu nasci em Campinas e a minha irmã mais nova nasceu em Bauru. E em 64, com saudade da terrinha, eles resolveram voltar para Pernambuco. Então eu cheguei a Pernambuco, eu tinha seis anos de idade, quase sete. E de alguma forma esse início de vida em São Paulo faz diferente esse menino criado em Pernambuco? Faz pela experiência que eu vivi no Recife, porque com seis anos de idade nós já temos assim, uma visão sobre muitas coisas. Infelizmente a visão que os nordestinos tinham naquela época lá no sul era uma visão um pouco distorcida, o preconceito, ele era extremamente forte. Eu me lembro que uma das minhas maiores resistências de ir morar no Nordeste era porque eu ia virar baiano e havia um preconceito muito forte. Mas depois Pernambuco foi a minha grande escola de vida. Na verdade tudo que eu aprendi em todas as áreas eu devo ao estado de Pernambuco, de modo que hoje eu me considero um pernambucano como se lá tivesse nascido. E como é que começa a sua relação com a política? Já era um adolescente, um menino politizado ou isso vem depois da faculdade de psiquiatria? Não, na verdade as coisas começam ainda na minha infância. Eu fui de uma família que tinha um forte componente religioso, especialmente uma tia que de certa forma me criou e que desde os cinco anos de idade ela me levava para a igreja, me falava do evangelho, me falava das coisas do cristianismo. E eu fui muito tocado pela ideia de que as injustiças eram uma coisa errada, de que as pessoas mais pobres é que teriam vez e deveriam ser mais bem vistas. E isso foi criando em mim uma visão crítica sobre temas como a questão da injustiça. Depois da minha adolescência eu me identifiquei muito com os movimentos da década de 60 e 70 que se colocavam contra a guerra, em defesa da paz, que contestavam a política norte-americana para o Vietnã. O Brasil vivia uma ditadura aqui, de alguma forma. Exatamente. Meus pais também sempre tiveram uma posição muito crítica em relação ao governo militar. Meu pai foi simpatizante do Partido Comunista, apesar de nunca ter militado. Então, essas coisas pesaram também. Na minha adolescência, essa minha identificação com a rebeldia, da juventude, esses temas relativos à guerra do Vietnã, também foram construindo em mim uma visão de questionamento do estabelecido. E na escola secundária e logo depois na faculdade, eu comecei a ter contato realmente com as ideias políticas. Na minha casa havia livros que falavam de socialismo, marxismo, eu comecei a me interessar. E já no primeiro ano que entrei na faculdade, comecei a estabelecer contatos com organizações naquela época clandestinas que lutavam contra a ditadura. E lá por volta de 77, já uns dois anos que eu participava do movimento estudantil, eu passei a militar numa organização, a Polop, e lá fiquei até 83. Nesse período, participei também da formação do PT, tive uma larga militância no movimento estudantil, fui presidente de diretório acadêmico, de diretório central, da própria União dos Estudantes de Pernambuco e participei nacionalmente do Congresso de Refundação da Uni. Enfim, aí já era uma militância política estabelecida. Nesse momento, o senhor já tinha uma intuição de que muito mais do que a medicina, o senhor estava entrando para o universo político definitivamente? Com certeza. Assim que entrei na faculdade e que eu me vi diante de uma... aquele tempo não tão grande, mas havia uma certa efervescência e não era tão grande por conta da repressão, mas eu entendia que era necessário que nós combatêssemos o regime, tentássemos construir uma sociedade mais justa. Então, já nos primeiros momentos, eu fui vendo que o meu papel na medicina era relevante, mas o meu papel na sociedade tinha que ser também. O senhor depois, mais tarde, veio a se tornar secretário de saúde do Recife e depois ministro da saúde durante o primeiro governo do presidente Lula. Quais são as principais realizações, aquelas das quais o senhor principalmente se orgulha? Bem, essa questão da gestão na área da saúde foi a maneira que eu tive de compatibilizar essa vocação política também com o quanto me sensibilizava e me agradava ter uma relação com a temática da saúde, né? E eu me encontrei realmente na condição da gestão. Como deputado, eu havia trabalhado muito no tema da saúde, dentro da própria universidade, essas coisas sempre foram muito presentes também junto com a política. E a oportunidade que eu tive de ser secretário de saúde realmente foi aquela que... a experiência que mais me agradou. Como secretário municipal de saúde, eu tive a oportunidade de fazer uma mudança, modéstia a parte importante, na estruturação do sistema de saúde de Recife. Nós ampliamos fortemente o programa de saúde da família, que praticamente não havia. Saímos de 27 equipes para mais de 140 equipes de saúde da família no espaço de dois anos. Eu implantei o SAMU em Recife, tive a oportunidade de criar lá um programa que é muito breve, vai se tornar um programa nacional, que foi o Academia das Cidades. O que é isso, Academia das Cidades? É um programa em que nós temos um espaço público para a prática de atividade física, esportiva e também de atividades culturais, tudo isso com supervisão e orientação de profissionais especializados. Esse é um grande sucesso, tanto na cidade do Recife, quanto no estado de Pernambuco, para onde eu levei esse programa quando fui secretário das cidades. Ainda hoje, nas reuniões do orçamento participativo, é uma das principais demandas da população, a implantação da Academia das Cidades. Bom, também na Prefeitura implantamos o programa de saúde bucal, o programa de vigilância ambiental, o Recife foi uma das primeiras cidades a controlar a Dengue naquele período prévio a 2002, onde tivemos uma grande epidemia. E depois o Ministério da Saúde, acho que foi realmente onde eu tive a oportunidade de fazer as principais ações da minha carreira administrativa. Eu vou lhe interromper para a gente deixar essas principais ações já para o próximo bloco. Nós conversamos neste programa com o senador Humberto Costa, eleito pelo PT de Pernambuco. Ele vai falar no próximo bloco sobre a atuação à frente do Ministério da Saúde e sobre muitos outros assuntos. Até já.